Localizado no bairro de Pinheiros, o Golden Tower São Paulo Hotel é um 4 estrelas que recebe você numa área privilegiada, perto das animadas Avenidas Rebouças e Brigadeiro Faria Lima. Você encontra shopping centers, centros de exposições e o colorido bairro de Vila Madalena a uma curta caminhada ou a uma pequena distância de carro. Antes de conhecer a grande São Paulo, você pode desfrutar do buffet de café da manhã variado e visitar o terraço com piscina ao ar livre. O restaurante Mediterrâneo e o Rivera Bar estão abertos durante todo o dia e oferecem pratos internacionais e uma seleção de bebidas. Além disso, o Golden Tower dispõe de internet gratuita e estacionamento privativo por um custo adicional. Pinheiros é uma ótima escolha para viajantes interessados em bares, entretenimento e museus. Confira preços e outros detalhes clicando na informação que está na parte de cima do vídeo, à direita, ou logo abaixo na descrição. Deixe seu comentário sobre este estabelecimento e inscreva-se para conhecer os melhores hotéis do mundo. E aí